Fala aí galera, Hayashi aqui o Zão pra vocês, mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops Cold War, mais um a respeito da beta que hoje ficou open, aberta pra todo mundo em todas as plataformas né, ela já tava open no Play 4 e hoje todo mundo do PC e todo mundo do Xbox também já pode baixar e jogar gratuitamente, basta entrar lá nas lojas na Xbox Live, na Battle.net, lembrando que pro pessoal da Xbox Live você precisa ser assinante da Live Gold pra poder jogar, no PC, na Battle.net, basta ter uma conta criada, baixar e entrar no game, certo? Então é uma ótima oportunidade, eu recomendo pra todo mundo poder testar, ver o que acha, se gosta, se vale a pena comprar ou não pelo multiplayer, enfim. E uma coisa muito bacana que a gente descobriu hoje é que a beta foi estendida, tá? Então ela vai durar agora até terça-feira, às duas horas da tarde. Basicamente a Activision atualizou o site do PontoExpon com um novo videozinho lá e mandou um e-mail pra várias pessoas, muitos de vocês devem ter recebido, com uma foto com vários números num grid, algumas instruções, isso servia pra resolver mais um easter egg dentro do PontoExpon que quando solucionado nos levava pra uma página que tinha a informação de que a beta havia sido estendida, né? Então foi só uma maneira ali legalzinha deles de dar mais um dia extra de beta pra gente. Então se você, sei lá, só vai poder jogar a partir de domingo e tal, ou de repente só poderia na segunda, saiba que agora ela vai se estender até terça, às duas da tarde. Aliás, aproveitando, cara, muita gente tem mandado mensagem nas últimas semanas que tem recebido no correio uma carta do PontoExpon com o mapa e umas informações lá pra colocar no site. Isso tudo já foi há muito tempo no easter egg, gente. Eu recebo mensagem literalmente todos os dias no Instagram, no Twitter, nos comentários do YouTube de gente que recebeu essas cartas. Provavelmente não viram o meu vídeo na época, mas isso aí já foi utilizado no easter egg há mais de um mês atrás pra pegar aquela skin de veículo no Warzone. É só que chegou bem atrasado pra gente aqui no Brasil, nem achei que eles fossem mandar pra cá. Legal que mandaram, mas já não serve pra mais nada. Então se você receber, guarde de recordação. E eu também tô ligado que tá rolando aí uma parada no COD Mobile, um easter egg por lá também que envolve o PontoExpon. Talvez eu traga um vídeo depois explicando melhor pra vocês, ok? Mas voltando pra beta, vamos falar sobre ela. Porque ontem tivemos um update que saiu depois que o meu vídeo já tinha sido publicado, que trouxe algumas modificações e hoje também um novo update trouxe mais algumas modificações e é sobre elas que eu vou falar aqui nessa parte do vídeo agora, certo? No dia de ontem, eles mexeram nos Score Streaks, tá? Eles deram uma ajustada ali no sistema como um todo. Basicamente, eles arrumaram um pouco os valores de Score tanto pro Domination quanto pro TDM, né? Que é o mata-mata em equipe. Eles acharam que tava muito fácil pegar os Score Streaks no Domination e no TDM tava um pouco mais difícil. Então eles deram uma ajustada nos valores. E a principal mudança foi que eles aumentaram os valores de Score de quando você tá em Streak com 6, 7, 8 ou 9 kills em sequência sem morrer. Vocês devem se lembrar que na Alpha, a gente ganhava muito Score a partir da 5ª kill. Aí agora pra beta eles deram uma ajustada nisso. A gente já não ganha mais nem de perto tanto o Score quanto ganhava antes. Mas eles sentiram que deram uma dificultada muito grande. Então agora, quando você chega na 6ª kill sem morrer, 7ª, 8ª e 9ª, você continua ganhando um bonuzinho ali e vai fazendo com que você alcance os seus próximos Score Streaks com mais facilidade. Então agora voltou a ser mais importante conseguir fazer um Streak numa mesma vida. Eles aproveitaram e também mudaram o valor de alguns Score Streaks, né? Do custo deles. E uma que eu não entendi foi... Eles diminuíram o custo da Granadeira, da War Machine, que pra mim é disparado. O melhor Score Streak do jogo, o melhor até que o Chopper ganha, pra ser sincero. Ela tava custando 4.000 de Score nessa beta desde o início dela, né? Desde a primeira semana da beta. Ou seja, ela tinha aumentado quase 1.000 de Score em relação à Alpha, o que tinha sido positivo. E agora eles diminuíram 500 de Score, ela tá custando apenas 3.500 pra ser pega. O Attack Shopper, por exemplo, custa 4.000, ele é mais difícil de pegar agora do que a Granadeira e eu acho ele bem menos útil. Mas enfim, eu acho que eles ainda tem muito trabalho a se fazer com esse sistema de Score Streak, que eu continuo achando bem ruim. Sinceramente, eu acho que foi uma decisão ruim da Treyarch implementar esse sistema, mas eles querem seguir com isso, então vão ter um grande trabalho pra deixar balanceado. Aliás, eles também aumentaram o cooldown do Spy Plane pra 90 segundos, né? Então, isso é pra tentar inibir um pouco justamente o spam de Spy Plane, de Vant, que tem rolado nessa beta. Então agora, uma vez que você solta o seu Spy Plane, você tem que esperar 90 segundos pra voltar a ganhar Score e conseguir pegar um Spy Plane novo, né? Começar a juntar pontos pra um Spy Plane novo. Isso certamente vai diminuir um pouco o spam. O cooldown antes dessa atualização era de 60 segundos, né? Então eles aumentaram em 50%, um aumento considerável. Já no update de hoje, sábado, eles aumentaram o level cap, né? Agora o nível máximo é 40 e esse vai ser o nível máximo definitivo dessa beta. Com isso, a gente agora passa a ter acesso a alguns itens que ainda não davam pra ser desbloqueados, né? Como o Ninja, o Prop Shopper Gunner, duas armas novas, né? Uma Assault e uma SMG e algumas outras coisas mais, né? Então agora todo o conteúdo da beta está desbloqueável. Eles também adicionaram um novo modo de jogo, que é o Control. Esse já existia no Black Ops 4, quem jogou vai se lembrar. É um modo de rounds, né? Onde um time ataca e o outro defende. Tem duas áreas no mapa que precisam ser capturadas. E existe também o limite de vidas por time dentro de cada round, né? Vocês têm 30 vidas cada. Então você vence ou capturando os pontos, né? Ou defendendo eles, caso você seja do time de defesa. Ou acabando com todas as vidas do time adversário. E pra finalizar, no modo Fire Team, eles fizeram três pequenos ajustes. O primeiro, e acho que é muito válido, é que eles diminuíram as chances de você entrar em uma partida em andamento, né? O que é ótimo, porque era bem frustrante você procurar pro Fire Team e quase sempre cair no meio de uma partida que já começou. Eles também reduziram a frequência de spawn do helicóptero, né? Muita gente tem achado o helicóptero super OP. Então agora ele spawna um pouco menos. E também reduziram as chances de dropar a War Machine e os helicópteros de ataque nas caixinhas que a gente luteia pelo mapa, né? Elas dão scorestreaks, esses dois em específico agora vêm um pouco menos. De resto, a beta permanece igual, nenhuma outra grande mudança. E eu queria aproveitar o finalzinho desse vídeo pra dar uma dica pro pessoal de PC que de repente tá tendo alguns problemas de performance. Tem uma manha que tá rolando aí que aparenta tá funcionando pra muita gente, em especial pra galera que tem tido muito drop de FPS aleatório. Você vai fazer o seguinte, você vai na pasta de documentos do seu computador. Vai procurar pela pasta do Call of Duty Black Ops Cold War, que foi criada lá. Tá? Clica nela, depois você entra em Player Beta. E lá dentro vão ter vários arquivos. Você vai abrir o arquivo chamado config.ini. É um arquivo que dá pra você abrir com bloco de notas, né? Ou com Notepad Plus, etc. Você vai descer até o final dele. E na antepenúltima opção, onde vai tá falando ali alguma coisa sobre Video Memory, provavelmente o valor que vai tá entre parênteses vai ser 0.8, 0.9, alguma coisa assim. Muita gente tem conseguido melhorar a performance do jogo, diminuindo esse valor pra 0.65. Alguns diminuem pra 0.6, 0.55, mas parece que o valor mais ali, sweet spot, é o 0.65. Então, faça isso, salve o arquivo e abra o seu jogo. Veja se isso melhora os problemas de queda de FPS, de stuttering e etc. Eu não vinha tendo tantos problemas assim, mas eu fiz essa mudança e eu notei que meu FPS melhorou. E eu vi muita gente que tava tendo problemas de queda mesmo, de FPS brusca, de jogo até dar umas travadas e ter trocado isso aí e ter conseguido pelo menos deixar o jogo jogável. Então, se você é uma dessas pessoas, fica a dica. No mais, como eu falei, é isso aí. Se você quiser ver mais de Black Ops Cold War e mais do que eu tô achando, minhas impressões de gameplays, passa lá na Twitch. Hoje eu vou tá jogando das nove e pouco até de madrugada. Meu link tá sempre aqui na descrição. E o meu vídeo opinativo, falando realmente o que eu achei e, enfim, dando todos os feedbacks, sai depois que a beta terminar e eu puder ter jogado bastante, beleza? Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiem com Deus e até o mais.